Música Alunos do Colégio Caesp terminam mais um ano da vida escolar, noite de felicidade e alegria para os alunos, pais e professores. A noite desta quarta-feira foi de festa. Os alunos do ensino fundamental do Colégio Caesp completaram mais uma etapa da vida escolar. E nos bastidores da grande festa, a alegria e a ansiedade tomavam conta dos pequenos. Como que está a ansiedade para a apresentação hoje? Ah, não tem como falar que é muita. Giovana, você está muito ansiosa para a apresentação de hoje? Nervosa. Você se preparou bastante? Sim, eu ensaio em casa mais de mil vezes. Para o espetáculo da noite, a garotada vem ensaiando algumas semanas, inclusive em casa. Vocês estudaram bastante para hoje? Se prepararam, ensaiaram? Sim, sempre na minha casa. Hoje, sozinha. A minha primeira filha que está apresentando hoje, ela está muito empolgada. Ela tem, desde que eles começaram os ensaios, ela chega em casa, ela conta, ela faz a coreografia, ela me pede para fazer a coreografia junto com ela. Ela já decorou a música, então ela está, hoje ela acordou, é hoje dia 7, que dia que é dia 7, hoje já é dia 7, vai chegar quarta-feira. É bonito de ver uma criança de 4 anos assim, tão envolvida, tão focada nessa missãozinha dela. Andressa é coordenadora do ensino fundamental e vem trabalhando com os pequenos para que possam levar dessa experiência lições para o futuro. Eles estão desenvolvendo outras habilidades, habilidades da dança, até a habilidade da oralidade. Estar na frente de um público não é fácil. Você apresentar, lidar com tantas outras adversidades e ele tem que estar ali, firme no que ele ensaiou e passar tudo o que a professora já tinha conversado com eles. Ela acompanhou toda a preparação dos sobrinhos e está ansiosa para ver a apresentação. Eu estou muito ansiosa mesmo, tanto é que eles me deixaram mais ansiosa ainda. Toda vez que eles iam lá em casa, os três começaram a falar, posso mostrar como é que vai ser a nossa apresentação? Aí os três começavam a cantar, musiquinha, fazendo tudo lá, as coisas que foram ensinadas na escola. Estou mais ansiosa que eles, estou muito feliz também. E é uma emoção muito grande, porque são três sobrinhos aqui, né, fazendo a apresentação. A noite foi cheia de emoções. A alegria e o orgulho por mais uma etapa concluída contagiaram a todos. Ah, nós estamos muito felizes, né, por esse momento, fim de ano, né. E tenho certeza que vai ser, e já é uma bela festa. O Grande Circo fechou com chave de ouro o ano letivo dos alunos do Colégio Caesp. O UDC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo às seis e meia da tarde. Boa noite e obrigada a todos. Boa noite e obrigada a todos.